E vamos juntos, colocar no coração de Jesus chacramentado, as nossas intenções. Essa oração, onde nós pedimos Senhor, seja o nosso refúgio, seja o nosso escudo. Repita comigo, Jesus, seja o nosso refúgio, seja o nosso escudo, seja o nosso escudo, mais uma vez, juntos, Jesus, seja o nosso refúgio, seja o nosso escudo. Rezemos, você está vendo a oração. Senhor, Jesus das Santas Chagas, nós te agradecemos pelo teu coração que tanto nos ama. Senhor, acolhemos o teu convite, vinde a mim todos vós que estão cansados e eu lhes darei descanso. Aqui estamos, Senhor, machucados e inseguros, para no teu sagrado coração, colocarmos nossos pedidos, preocupações, sofrimentos e esperanças. Senhor, quiseste que o teu sagrado coração fosse para nós um escudo protetor. Senhor, e é nele que agora nos refugiamos e pedimos que nos livre do mal e de todos os perigos. Sede para nós um abrigo seguro que salva e nos consola nas aflições. Nós cremos e esperamos firmemente nas promessas do teu sagrado coração. Senhor, sabemos que o teu sagrado coração sangra com o sofrimento de toda a humanidade. Tente piedade e faça uma aspersão com teu preciosíssimo sangue sobre o mundo inteiro, nos dando a cura e a graça de um novo recomeço. Senhor, purifica nosso interior e coloque em nosso coração os teus próprios sentimentos. Jesus, manso e humilde de coração, faz o nosso coração semelhante ao teu. Amém. Graças e louvores se dêem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Amém.